Lá, Lê, Li, Ló, Lu Lá, Lé, Li, Ló, Lu Lá, Lá, Pis, Lápis O Lá, Pis, Do, De, Dé, É, Pre, To O Lápis do Dedé é preto Lê, 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 ÃO Leão O Lê ÃO É Vê Lóz O leão é veloz Lê, 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 Mão Limão O limão é azedo O limão é azedo Ló 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 Já Loja Eu vou na loja de brinquedo Eu vou na loja de brinquedo Lú 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 Lua A Lua É Linda A Lua é linda A Lua